Eu vou dar uma leve olhada na minha geladeira agora, eu não sei como dar leve, gente, ela tá muito feia, coitada, eu já desliguei ela, tirou ela da tomada, deixa eu ver se posicionar aqui, meu dano, Tem muita coisa, gente, eu arrumei aqui, mas eu vou ter que sujar aqui Então vamos lá, meus amores, começar aí a iniciar essa longa jornada que era limpar essa geladeira, porque já tinha um tempo que eu não limpo minha geladeira, gente, só vou acumulando as coisas ali dentro, só vou deixando, não sei se aí na casa de vocês acontece esse tipo de coisa, mas eu sempre guardo alimento ali e deixo, vou esquecendo Ah, vou guardar esse restinho de arroz pra gente comer mais tarde, e aí mais tarde a gente sai comer fora e fica lá o arroz, várias coisas, né, gente, acontece várias coisas, eu guardo ali e eu esqueço, sinceramente, eu sei que tem gente que não esquece, tem gente que é fiel ali, né, não deixar as coisas estragar, mas a casa tem esse sério problema de guardar as coisas ali e esquecer que tem uma refeição pronta, alguma coisa, e acabar estragando, né, gente, que com o tempo, né, os alimentos vão ir perdendo sabor e vai ficando ruim Hoje eu acordei e pensei, vou faxinar a minha casa, mas aí falei, cara, vai ficar uma faxina incompleta se eu não faxinar a minha geladeira também Então antes de eu faxinar a minha casa, eu falei, vamos com fé e coragem aqui que vai dar certo, vamos limpar essa geladeira, Bruna, pelo amor de Jesus, e aí eu vi, assim, vi alguns vídeos, né, de umas youtubers limpando a geladeira, dá aquela animaçãozinha, né, gente Então se você precisa limpar a sua geladeira, fica aqui que esse vídeo é pra você, meu amor, porque no final, o resultado, você vê a geladeira, ela fica até mais espaçosa, né, gente É limpinha, gente, é muito bom, nossa senhora, é muito bom você abrir a geladeira, tá toda limpinha, você vê tudo que tem lá, não tem nada estragado E sim, a minha geladeira, ela tá bem vazia, gente, porque eu não fiz compra ainda, eu tô enrolando pra fazer compra, meu Deus do céu, esse mês eu tô muito preguiçosa, gente Porque eu tô enrolando, fica de anos, dias de fazer a compra, porque tem bastante coisa em casa ainda, né E minha geladeira, normalmente, gente, eu não consigo encher ela, porque eu não consumo muitas verduras, muitos legumes, né, igual eu já falei pra vocês em outros vlogs Eu consumo muito pouco Todas as vezes que eu vou no mercado, eu só compro aquilo que eu vou consumir, tipo, cinco batatinhas pra mim já fazer uma receita Eu já tenho a receita da batatinha, ela não vai ficar muito tempo na minha geladeira, entendeu E é assim que eu vou comprando os legumes e verduras, não fica muito na minha geladeira, porque estraga, gente Aí eu tinha uma maçã nessa geladeira de faz muito tempo, coitada, a bichinha tava até murcha, porque eu comprei aquele pacotinho fechado Então depois de muito tempo, percebi que não compensa eu comprar vários frutas, vários legumes É só assim, ah, eu tô com vontade de comer isso, eu vou lá e compro e consumo, entendeu Pra não chegar ao ponto de estragar, gente, infelizmente, estraga se eu comprar muito aqui em casa Então eu já adquiri essa outra dica pra não estragar, né, gente, porque dá dó, né Enfim, gente, passei alguns perrengues aqui limpando essa geladeira, passei Até porque fazia muito tempo que eu não limpava ela, né Então eu já nem sabia mais por onde que tirava as peças dela ali, por onde que fazia nada Deu um trabalhinho, tem algumas peças que não queriam sair, eu tava com medo até de quebrar, né Mas, cuidado, eu consegui tirar E esse aí é o perrengue, gente, eu fui lavar as coisas tudo ali fora, ó Lavei na calçada com o baldinho, né, coloquei a mangueirinha ali pra encher o balde Fui lavando ali, porque eu tava com medo de quebrar as coisas também E minha pia, gente, tava assim, transbordando de louça suja Então eu não tinha nem como eu usar a minha pia, gente, vocês acreditam? Então esse dia eu trabalhei até de noite, igual uma condenada Igual uma escravizaura, sério Mas se eu não fizesse isso, eu não ia ter uma geladeira limpa hoje, entende? É isso que eu falo Faço amanhã pra você não se arrepender hoje Acho que nem existe essa frase, mas no meu caso foi isso Se eu não pegasse a fé e a coragem, gente, que nem tinha coragem Mas peguei a fé e do nada surgiu a coragem Eu não ia, eu não ia, gente, ter uma geladeira limpa hoje Porque eu ia limpar a casa, porque a minha casa tava direto pra limpar Olha a sujeira disso, gente, tinha leite condensado Dilbado aí no negócio, tava até duro o leite condensado já Enfim, se eu não falasse Não, não vou correr dessa geladeira Vou dar conta Eu limpei tudo sozinho, gente, uma casa Minha casa é grande, entendeu? Minha casa é grande Eu limpei tudo sozinha, parabéns pra mim, né? Isso, amigas Que eu nem limpei a parte de cima da minha geladeira Né? Vocês repararam aí Eu tô limpando só essa parte de baixo O freezer da minha geladeira eu não mexi Porque se eu tivesse mexido Eu teria um dia todo Só pra me limpar minha geladeira Porque eu terminei minha geladeira Eu já fui limpar minha casa e eu terminei de noite Eu tava, parecendo que tava com esporão No meu pé, gente, de tanta dor Porque eu fiquei muito tempo em pé, limpando Não tá aguentando de dor Precisei dar massagenzinha nos meus pés Precisei Porque eu não estava aguentando Outra coisa que eu quero desabafar com vocês Gente, eu prefiro tirar todas as coisas da geladeira Limpar, lavar as coisinhas Do que a parte que eu tenho que voltar as coisas pro lugar Entendeu? Começar a guardar tudo novamente Então eu não aguento Não gosto dessa parte Eu prefiro a parte onde você só tira as coisas da geladeira Porque a parte de guardar tudo novamente Gente, eu acho muito trabalhoso Eu não gosto Eu particularmente não gosto E aí minha geladeira já tava com a parte limpa, né? Ali, ó Das frutas Ali das partilhas E eu tava limpando essa porta Gente, a bicha enxerga tava pregando ali, ó De tanta sujeira Porque vai acumulando, né? Então assim Eu pretendo agora Limpar pelo menos uma vez na semana Minha geladeira Então eu estou me desafiando, gente Pelo menos uma vez na semana Tirar o tempinho Pra limpar Deixar a minha geladeira linda Cheirosinha Né? Sinal de higiene mesmo Mas vamos ver, né, gente No decorrer dos dias Porque Vocês sabem que eu trabalho fora Então, gente Eu tô sempre cansada Não tem onde que Ah, eu vou faxinar porque hoje eu tô descansada Não Porque eu vou descansar por uma semana Eu tenso por uma semana pra me descansar Mas eu descanso não Porque eu tenho que limpar a minha casa Entendeu? Então vocês veem aí como que é um ciclo Cansativo a minha vida Eu sei que de vocês que também estão assistindo também Pode ser um pouco difícil E por fim, gente Ficou assim a geladeira Não tem muita coisa Ela tá bem vazia Porque eu vou fazer compra ainda, né? Aqui em cima, gente Eu não limpei, ó Porque tá com bastante carne Tem que limpar Com certeza, ó Que derramou sangue, né, e tal Mas Vai ficar pra outro dia E agora eu vou limpar lá por fora E limpar a minha casa, gente Vou faxinar a casa agora Mas é isso Vou faxinar a casa, Jó Pra vocês verem Vai sair faxinão pela casa, ó Que sujeira tem bastante Então acompanhem aí E esse foi o vlog maravilhosa Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Porque foi feito com muito amor, né, gente? Vocês sabem que eu tento caprichar o máximo Às vezes eu não entrego muito detalhado os vídeos Como eu já falei pra vocês A memória do meu celular enche-se muito rápido, né? Então às vezes dá uma travadinha Mas também não fico gravando isso de muito Porque eu acho assim que muito também pode se tornar um vídeo muito cansativo, né? Eu tento colocar tudo ali Passo a passo Se não cabe num vídeo, eu coloco em outro Pra não ficar um vídeo muito longo e cansativo pra vocês Que eu sei que vocês também tem um monte de coisa pra fazer Tem seus vídeos pra editar Tem sua família pra cuidar Tem seu almoço, tem sua janta Tem sua rotina pra fazer Então eu ocupo aqui uns 10, 6, 10, 15 minutinhos de vocês Muito, muito, muito obrigada, gente Por terem assistido até aqui, até o final, tá? Fico muito agradecida Se não é que você gostou do vlog, tá? Deixe suas opiniões nos comentários Que eu vou amar, gente Deixa dicas Se você tem uma dica mais fácil de limpar a geladeira De manter a geladeira limpa Por favor, deixe aqui nos comentários Que eu preciso muito, gente Porque a minha geladeira suja muito rápido Então me dê dicas aí Que você faz Que funciona pra deixar sua geladeira limpa, tá bom?